Fim de expediente, dia mais que abençoado A gente merece, né? Crescemos, né? Ó, justo Vamos, trouxe até um charuto hoje Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia... Almocinho do dia Chips de batata doce Tomatinho E resto do churrasco de ontem com cebola, né? Tem que aproveitar, né, meu filho? No! Tchau, obrigado Pra janela eu acabei invertendo Deixei essa aqui, que é um brotinho E coloquei essa aqui, ó Fica mais bonita Vocês também fritam a casca da batata? Mamãe sempre fritou e ficou uma delícia Fica a dica Aí você aproveita 100% da batata Ela vai fazer purê E com a casca ela vai fritar Depois eu vou mostrar pra vocês Fica muito bom Prático, rápido e delicioso Muito crocante Você vai lá na rada Você vai lá na rada Um, é um, tá? João Cara, eu não vou provar